Você quer um Fiat Zero Kilômetro? Então vem pra Fiat Tempo, porque o Marco Aurélio está te esperando com ótimas ofertas, certo Marco? É isso aí, estamos esperando você aqui. E pra não esperar, né, com tudo vazio, né, com Deus, quando a gente recebe visita, nós acabamos preparando algo especial. Então, nós preparamos essa oferta aqui, é super oferta realmente, confira essas condições, sem entrada, apenas R$679 mensais. Então, R$679 mensais é muito bacana e é barato, né, então é uma parcela que cabe no bolso da maioria das pessoas, é um carro zero quilômetro e há tempo que pode fazer isso por você. Você vai ser o primeiro dono do seu carro, hein, você está no zero quilômetro, aquele cheirinho gostoso, Fiat Zero Kilômetro você pode ter agora com essa parcela excelente. Endereço pra gente, Marco? A Fiat Tempo em Campinas tem dois endereços, né, nós estamos aqui na Engenheiro Augusto Figueiredo 151, nós chamamos de Fiat Tempo Abolição, telefone do departamento de vendas 2117 1110 e também tem outra unidade na Orozimbo Maia, né, Avenida Orozimbo Maia, 2204, telefone do departamento de vendas 3344 5000. Fiat Tempo, aguarda você! O nosso convite agora é pra você conhecer os carros da linha Fiat Zero Kilômetro aqui na Fiat Tempo, é claro. Um carro mais bonito que o outro, né, Marco? É, graças a Deus a Fiat tem um design realmente que surpreende, né, que conquistou o mercado brasileiro e a Fiat Tempo, né, o grupo Tempo de concessionários não podia deixar realmente de fazer uma aquisição sensacional pra disponibilizar nesse mês de janeiro. Então, nós adquirimos, são mais de 650 veículos zero quilômetro com IPI reduzido pra que os clientes consigam fazer um excelente negócio, né, sem pagar mais por isso nesse mês de janeiro. E olha que legal, gente, eles aceitam o seu carro semi-novo como parte de pagamento de Fiat Zero Kilômetro, vale lembrar, né? Vale, vale lembrar. Na verdade, vale a pena você passar por aqui e verificar as várias possibilidades de condições. Então, cartão de crédito, sem entrada, aceitamos o seu veículo como troca, então, veículo, moto, enfim, bug, não tem problema. Passa por aqui, fala com os nossos profissionais que eles com certeza vão achar uma solução pra pegar, né, aí uma parte de pagamento ou de fazer sem entrada, se for o caso. Venha fazer um teste de idade sem compromisso nenhum, quer saber o endereço, então, tome nota, conta pra gente. É isso aí, nós temos o grupo Tempo, né, são seis concessionárias Fiat, eu vou falar as cidades onde elas estão localizadas. Então, em Campinas, nós temos duas unidades, é a Fiat Tempo Abolição, Fiat Tempo Orozimbo Maia e também temos unidades em Americana, Sumaré, Santa Bárbara do Oeste, Portolândia, ou seja, tem sempre uma Fiat Tempo perto de você e todas elas preparadas pra fazer um excelente negócio. Fiat Tempo, separando o que há de melhor pra você. Aqui nós não perdemos negócio, vem pra cá. Começa. Fiat Tempo, no setor de seminovos, tem ótimas oportunidades pra você, é só conferir agora, né, Marconi? É isso aí, vem cá conferir as nossas ofertas e principalmente a confiança, a credibilidade, né, dos veículos seminovos, que faz toda a diferença, porque o seminovo, ele tem todo um histórico, né, tem todo, é uma vivência, vamos chamar assim, de mercado, e ele pode ter adquirido alguns passivos. Então, nossos carros são vistoriados, nossos carros são revisados, nossos carros são preparados pra deixar você bem feliz, né, com a nova aquisição. Esse ponto está demais, hein? Esse ponto aqui, olha, um ponto Tijete, 2013, um carro turbo, por apenas, olha só, ele tá de R$ 54,990 a R$ 51,990, para quem estiver assistindo o nosso programa. Ai, 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 capricha. R$ 46.990, não é que o desconto é grande, é que nós realmente estamos vendendo a preço de custo. Então, vem pra cá pra fazer um test drive, pra conhecer essa joia rara, né, não se encontra, ponto Tijete, né, veículo turbo, dessa categoria, difícil de encontrar, principalmente com essa qualidade e com esse preço. Corre pra gente não perder tempo a próxima oportunidade. Isso, aqui nós temos um Fiat 500, é o T-500, o Cult Flex, né, um veículo que, a expressão de completo, porque ele tem airbag, ABS, rodas, ar-condicionado, vidro elétrico, enfim. É realmente um carro premium, um pequeno, grande carro, exatamente. De R$ 44,990, por apenas R$ 40.990, são R$ 3.000, mais um veículo sendo comercializado aí a preço de custo. A exemplo desse, nós temos um estoque de mais de 400 unidades. Então, passe por aqui que você não vai se arrepender, vai fazer um excelente negócio. Em qual endereço? Nós estamos, em Campinas, em dois endereços, na Fiat Tempo Abolição, no Engenheiro Augusto Figueiredo 151, telefone de apartamentos de vendas 2117-1110, e também Avenida Orozimbo Maia, 2204, telefone de apartamentos de vendas 3344-5000. Fiat Tempo, daqui a pouquinho tem mais. É isso aí. O carro semi-novos com extrema qualidade é no setor de semi-novos da Fiat Tempo. E o Marco Aurélio, conta pra gente. É isso aí. Aqui você tem garantia do menor preço, aqui você tem a garantia e a certeza de que você não perde negócio, né? Porque nós não perdemos negócio, então você vai fazer um excelente negócio. E o bacana é que todas as nossas unidades, né? A Fiat Tempo tem seis unidades da marca Fiat, todas elas estão preparadas pra fazer um excelente negócio pra você. Eu já vou dizer onde são, porque assim você já vai preparado pra ver. Deixa eu ver onde eu vou primeiro, né? Mas podem todas, com certeza... É, e outra, os profissionais dessas unidades têm acesso ao estoque das outras e ele tem como localizar esse veículo para você. Então nós temos unidades em Americana, em Santa Bárbara do Oeste, em Sumaré, em Hortolândia, e duas unidades aqui em Campinas, né? É a Fiat Tempo Abolição e a Fiat Tempo Orozimbo Maia. Todas elas acessando um estoque de mais de mil veículos semi-novos. Isso que é bacana. Agora vamos lá, vamos de oferta. Esse Cruze está a zero quilômetro. Olha só, esse Cruze, exatamente, em 2012, muito bem conservado, um veículo com banco de couro, airbag, ABS, teto solar, CD player, enfim. O veículo realmente é top, é um dos mais complexos da categoria. E o bacana é que de R$ 60.990, você vai encontrar esse carro aí no mercado por R$ 61, por R$ 62, enfim. Nós estamos fazendo apenas R$ 56.990, R$ 56.990. E se você quiser mais alguma coisa, vem aqui e conversa conosco, que nós estamos aqui para deixar você feliz. Então, Marco, não dá isso aí, vem aqui que a gente conversa. Fala com os nossos profissionais que nós vamos realmente fazer algo para você. E esse aqui dispensa comentários, hein? Apenas para exemplificar, exatamente, é uma SX, top de linha, eu uso muito essa expressão e eu aprendi que esse carro realmente consegue demonstrar isso. Ela é 4x4, tem teto solar panorâmico, banco de couro, tem o multimídia, roda em liga leve, enfim, não existe um veículo desse modelo mais completo do que essa daqui. E o bacana é que é mais um automóvel premium que está com um preço simplesmente imbatível, preço de carro básico, de R$ 80.990 por apenas R$ 77.500, somente para os ouvintes do nosso programa. Então, quem está assistindo vai escutar aí os R$ 77.500, é uma promoção exclusiva. Então, chega, fala que você viu a sua oferta, vem falar conosco. Não perca negócio em o Classic também para a gente finalizar e o Paco está lotado de coisas. Exatamente, isso daqui até para demonstrar assim, nós temos veículos de R$ 7.000 até R$ 100.000, então não dá para falar todas as ofertas, como eu disse, são mais de mil veículos à disposição e a certeza que você vai encontrar um aqui conosco. Então, é só correr para a Fiat e tento. É isso aí, vem para cá.